Para os surdos, o que existe no imaginário mundo dos sons? Letícia nasceu surda, mas com um implante coclear começou a escutar. Depois de conhecer um novo mundo, ela conta a decepção que teve ao ouvir o barulho das coisas. Esse é o nosso Outro Olhar de hoje. A produção é de Tereza Gessuron. Tereza Gessuron Tereza Gessuron Tereza Gessuron Tereza Gessuron E foi decepcionante ouvir o som ou não? A gente foi meio forte, foi decepcionante, mas sem graça. Sem graça como? Dá um exemplo. Tereza Gessuron Tereza Gessuron Tereza Gessuron Tereza Gessuron